Fim da quinta rodada desse Brasileirão Feminino, 5 de 15, e vamos ver tudo o que aconteceu nesses quatro dias, sexta, sábado, domingo e segunda. O Palmeiras aproveitou as falhas do Flamengo, que se tiram notoriamente em seu desfalo. Destaque por isso, o extemporado da Bianca Brasil. E a Thaís, obviamente, que completou 100 jogos com a camisa do Verdão. Final 3 a 0 contra o Red Bull Bragantino, mais uma excelente atuação das gurias. Destaque para a Duda, olha que meio campista. Já o Red Bull precisa se preocupar, porque vem para a sua quinta derrota consecutiva. Ferrinha dominou o São José dos Campos, olha que início de temporada. Resultado bom para a Esmaque, fora de casa, conseguiu um empate, perdendo de 2 a 0, conseguiu levar um ponto para casa. Jogou equilibrado na casa do Real Brasília, duas equipes que brigam para o G8. Empate justo na casa do Corinthians, São Paulo fez um bom primeiro tempo, só que no segundo tempo acabou caindo seu rendimento. E o Corinthians melhorou no retorno para o segundo tempo, com esse golaço aí, olha, da Gabi Portilho. Santos atropelou o Havaí Kinderman, uma boa atuação da equipe Santista. Destaque fica com 2 gols da Cristiane e 2 gols da Ana. Clássico mineiro muito interessante, cruzeiro e atlético, jogo de intensidade do início até o final, saindo com a vitória das Vingadoras.